O coletor carrega de 7 a 12 mil quilos de lixo por dia e percorre cerca de 40 quilômetros por viagem, faça sol ou chuva. São trabalhadores urbanos e sua rotina muitas vezes é despercebida pelas pessoas. Sem esse trabalho, a nossa vida ficaria muito mais difícil. Porto 5 horas da manhã, saio de casa às 5h30, chego aqui uns 10h para 6h, passo o cartão, dou uma olhadinha nos meus amigos que estão por aí. Vou lá na segunda, é a maior alegria, quando o time perde, o outro ganha, aí está aquela gozação de manhã aqui. Aí eu passo o cartão, pego a ferramenta, coloco no caminhão também, vou para o setor. Daqui até o setor, não demora mais ou menos, se não tiver trânsito, uns 40 minutos. Chega lá, começa a coleta, mas um dia aqui é de serviço, a gente é puxado. Tem uns que dá muito lixo, tem uns que dá pouco, isso vai depender do setor e dos municípios que fazem muito lixo. Por exemplo, o meu setor de terça-feira é 36 quilômetros, dá três viagens. O de terça, o de segunda, é 24 quilômetros, dá três viagens. O que você faz no fim de semana? No fim de semana, eu gosto de tocar sambinha, tocar um pouquinho, aí passear com as crianças, com um casal de filhos. Eu gosto mais de um samba, eu gosto de jogar bola, tem um pouquinho para a família. Me conta um sonho seu. Hã? Me conta um sonho seu. Sonho? É. Sonho meu. É de ter um carro, uma casa e algum dinheirinho no bolso. O resto já realizei, já. São dois filhos lindos, maravilhosos. Não, meu padrão, não. O sonho de todo mundo é ser alguma coisa na vida, né? E você é bagodeiro, mas não é você bagodeiro, não é você lixeiro. Os coletores, eles não são mais vistos como eles eram vistos antes. Antes, você falava em um coletor, falava em lixeiro, comparava a pessoa com um lixo e ele era tratado como um lixo. E hoje em dia, não. Eu acho que eles são mais respeitados, são mais queridos, até por conta da mídia, por conta da imagem que a gente tem, o cuidado que a gente tem com eles. Eu gosto do que eu faço, né? É um sonho realizado meu e do meu pai. Meu pai também é motorista. E pra mim é isso, assim, o que eu faço, eu sou satisfeita. Foi trabalhando aqui que eu consegui o que eu tenho na vida, graças a Deus. E pra mim é isso, assim, o que eu tenho na vida, graças a Deus.